Olá, meu nome é Ana Cláudia e sou o blog Viajando Papai Tinta e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a minha tibiar para o mês de abril. Então, vamos começar? Eu já estou até com vergonha de fazer esse tipo de vídeo, porque de dezembro pra cá a minha tibiar andou toda enrolada. Só sempre ficando um livro pra depois, um livro pra depois. Em dezembro eu havia me programado pra recomeçar a ler Mil e Uma Noites, não rolou. Aí eu decidi acompanhar o projeto Tata Miri do Resenha no Sonho, de leitura em conjunto das Mil e Uma Noites, também não rolou, estou super hiper mega ultra atrasada. Mas em abril eu estou determinada a concluir esse livro, porque ele tem atrasado a minha tibiar e eu espero conseguir concluir ele em abril. E assim destravar a minha tibiar porque ano todo enrolado. Não é que o livro seja ruim, ele até é bastante envolvente, mas é extremamente extenso. Eu acabei fazendo várias leituras muito extensas, por exemplo, A Morte de Vigílio e A Ilha Misteriosa também. E agora eu estou lendo Em Nome da Rosa. São livros bastante extensos. A Ilha Misteriosa tem mais de 700 páginas, A Morte de Vigílio e O Nome da Rosa pra lá de 500. Então são livros bastante extensos. E esse daqui não fica atrás. Como a Mil e Uma Noites acabou atravancando a minha tibiar, o livro Náusea era pretendido agora em março, não consegui ler ele. Então eu pretendo pegar ele agora no mês de abril e concluir esse livro. Para o projeto Leandro Mundo eu vou ler O Senhor e O Solidão do Gabo. Eu nunca li nada desse autor, então eu espero gostar desse livro. Não sei se é um bom começo, mas eu escuto bastante elogio com relação a essa obra. E vamos combinar que essa edição aqui está belíssima. Pelo que eu entendi ele vai acompanhar várias gerações de uma mesma família e que é uma obra de realização fantástica. Para o projeto Agatha eu pretendo reler Caio Pano. Eu já li esse livro, só que eu li ele na época da faculdade e na época eu não tinha blog, então eu vou estar relendo e fazendo post sobre ele. E através do aplicativo do Kindle eu pretendo ler Robson Cruzoé. A única coisa que eu sei desse livro é que ele vai falar sobre o naufrágio. Então essa é a minha tibiar para o mês de abril. Espero realmente que eu não flop e que eu consiga dar conta dessas leituras. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!